É o seguinte, você tá solteiro? Não Não, mesmo? Qual o seu nome? Lucas O que é a sua mina? Ah, então vem cá, porra, vem cá, vem cá, vem cá Ele tá casado mesmo? Não, ai Ah, então dá um beijo, caralho Esse rolê tá... Eu não sei nem falar